Olá, meu nome é Aline, eu sou orientadora de atividades do SESC de Paranavaí e hoje estou aqui para passar alguns exercícios do Pilates. Para esta aula, nós vamos precisar de apenas uma cadeira. Nós vamos realizar 5 exercícios por 3 vezes, com 10 repetições cada. Vamos começar então? O primeiro movimento, nós vamos fazer sentado na cadeira, pernas afastadas, linha do quadril, lembrando sempre que os exercícios do Pilates devem ser realizados de uma forma tranquila, lembrando sempre do abdômen e com muita concentração. Nesse primeiro movimento, nós vamos entrelaçar os dedos, colocar atrás da cabeça, inspirar, soltar o ar e juntar os cotovelos. Inspira novamente, abre bem o peito, arruma essa postura, relaxa nos ombros, inspira, solta o ar, aproxima os cotovelos, inspira novamente e afasta. Amando sempre a postura novamente. No segundo movimento, nós vamos fazer uma leve rotação de tronco. Inspira, solta a respiração, respira a respiração, giro o cotovelo em direção ao joelho da perna contrária e retorna. Inspira novamente e rotaciona para o outro lado, soltando a respiração. O terceiro movimento, trago a minha perna sobre a minha coxa, estendo os braços à frente na linha dos ombros, inspiro, solto a respiração e vou descendo no máximo que eu consiga. subindo devagar, último que sobe a cabeça, troco a perna, inspiro novamente e vou descendo, soltando a respiração no meu limite. No quarto exercício, estendo uma perna à frente, abro os braços, linha dos ombros, inspiro, solto a respiração e vou fazendo uma leve rotação, vou descendo a minha mão lá na perna que está estendida e olho para a mão que está lá no alto. Volto à posição inicial e elevo a perna. Lembrando sempre que nessa elevação de perna, eu não posso movimentar a minha coluna. Estendo a outra perna, estendo a outra perna, inspiro, solto o ar e rotaciono para o outro lado, olhando a mão que está lá, assim. E elevo a perna. No quinto exercício, nós vamos fazer em pé. No panturrilha. Pernas afastadas, linha do palio, elevo a perna e desço. Não tocando o calmear no chão, subo novamente. Lembrando sempre de perna estendida, glúteo contraído, subo e desço. Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer um alongamento. Seguro na cadeira e vou afastando as minhas pernas para trás, encaixando a cabeça entre os braços. E elevo, deixo o quadril, deixo o quadril lá atrás, deixo a coluna retinha. Seguro nessa posição por 10 segundos. Subindo devagar. E é isso. Muito obrigada. Continue nos acompanhando no nosso canal. Tchau.